Vinde todos os pecadores Vinde mesmo como estás Cristo está pronto a salvar-te Oh, por que vos demorais? Cristo pode, Cristo pode Aceitar e não duvidei Vinde a Cristo sem demora ao Salvador Vinde a Cristo sem demora ao Salvador Ele te ama com fervor Ele te chama com amor Vinde a Cristo sem demora ao Salvador Para ter de segurar Foi o Cristo Redentor Sobre o lenho pendurado E sofrendo nossa dor Quis revir-nos, quis revir-nos Confiai naquele amor Vinde a Cristo sem demora ao Salvador Vinde a Cristo sem demora ao Salvador Ele te ama com fervor Ele te chama com amor Vinde a Cristo sem demora ao Salvador Vinde a Cristo sem demora ao Salvador Vinde a Cristo sem demora ao Salvador Vinde a Cristo sem demora ao Salvador